A Serra Antiga da Rodovia dos Tamões está temporariamente interditada devido ao alto volume de chuvas. Por questões de segurança, a interdição ocorreu por volta das 3h11 da madrugada desta quinta-feira, dia 15 de fevereiro. Até que a Serra Antiga seja liberada, o fluxo seguirá pela Serra Nova com operação Comboio, com duração estimada de uma hora e meia. A Serra Antiga